Música Lulinha aprisionou Solitária em sua cela está Decidiu dormir todo dia sem se preocupar Hoje o colchão tá tão bom pra mim Meu princípio de vida é sempre dormir bem Com travesseiros, também lençóis Porque então eu não adormeci Vamos trocar essa roupa de cama Meu objetivo é um som tranquilo A mão dos olhos quero ir Com travesseiro fofo eu vou encontrar E o meu cansaço ele vai curar Vou seguir sem medo Vou fechar os olhos e todo meu corpo relaxar Com lençóis macia eu vou me cobrir já Eu estou pronta pra dormir Hoje o colchão tá tão bom pra mim Meu princípio de vida é sempre dormir bem Com travesseiros, também lençóis Porque então eu não adormeci Vamos trocar essa roupa de cama Meu objetivo é um som tranquilo A mão dos olhos quero ir Com travesseiros fofo eu vou encontrar E o meu cansaço ele vai curar Vou seguir sem medo Vou fechar os olhos e todo meu corpo relaxar Com lençóis macia eu vou me cobrir já